Além do rio azul, as ruas tão melhores de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Ódio e choro, nunca mais Tristeça e dor, nunca mais Além do rio azul, as ruas tão melhores de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Ódio e choro, nunca mais Tristeça e dor, nunca mais Além do rio da vida Para o rio cristal Além do rio da vida Querido Ao navegar as coisas ali Ao navegar em outro amor Em os olhos de Jesus E tomarei teu corpo em mim Não o navegar em outro amor E nem os olhos de Jesus E tomarei teu corpo em mim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro A cidade é de ouro puro Tristeça e dor, além do rio azul Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Não o navegar em outro amor Mas noite ali Não o navegar em outro amor Nenhum clamor Verei que os olhos de Jesus E tomarei teu corpo em mim Morte e choro, tristeza e dor